Pessoal, tudo bem? Professor Christian, vou dar uma dica muito, muito, muito relevante para quem vai fazer a tração na barra, a barra fixa e a barra dinâmica dos tafs masculinos. Qual que é a dica? Vários tafs, vários editais permitem que a gente faça a barra com descanso, que é que o braço, estende o braço, enquanto não larga a barra, está valendo. Então a gente tem que tirar proveito desse mecanismo. O que eu vou fazer? Vou fazer o número máximo que eu consegui agora de barras, que eu estou cansado de editar vários vídeos aqui que a gente está fazendo, vou fazer o máximo. Só que eu vou dar uma descansada, depois que eu fizer o máximo, vou tentar tirar mais uma barra, tá? Por quê? Porque vários editais permitem isso. Enquanto o aluno não larga a barra, ele pode tentar fazer outra barra. Vocês vão perceber um detalhe que é muito relevante. Vai chegar uma hora que eu não vou arriscar outra barra, porque eu não vou criar um desgaste desnecessário. Então eu vou descansar para realmente fazer uma barra efetiva. Então eu não vou arriscar fazer uma barra sabendo que eu vou chegar no meio e não vou conseguir, tá bom? Vamos lá, vamos na prática. Vamos lá, vamos lá. Ó, agora eu não ia conseguir a décima terceira se eu tentasse. Eu ia ter que fazer muita força. Então eu estou tentando descansar ao máximo as musculaturas para tentar fazer uma décima terceira, tá? Não larguei a barra. Vamos lá, vamos tentar. Foi. Posso descansar e tentar outra. Porque se eu tentasse direto eu não ia conseguir. Mas vamos descansar um pouco. Vamos lá. Pessoal, eu acho que valeu. Eu deveria ter largado com mais calma. A minha descida foi muito rápida, tá? Então, mas vocês entenderam, né? O mecanismo. Treinem esse tipo de situação, porque vocês vão tirar muito proveito. Vocês vão ganhar uma a duas barras, beleza? Abraço aí, curtam. Esse vídeo foi difícil. Deixem sugestões, comentários e assinem o canal. Valeu!